Bom dia, senhoras e senhores, bom dia. Celebrado mundialmente desde o dia 22 de março de 1993, o Dia Mundial da Água foi recomendado pela ONU durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992. Desde então, as celebrações ao redor do mundo acontecem a partir de um tema anual definido pela própria organização com o intuito de abordar os problemas relacionados aos recursos hídricos. Este ano, o tema escolhido pela ONU para pautar as discussões do setor de recursos hídricos em todo o mundo foi águas residuais. Popularmente conhecida como esgoto, a água residual compreende todo o volume de água que teve suas características naturais alteradas após o uso doméstico, comercial e industrial. Apesar do nosso planeta ser formado quase que na sua totalidade por água, 97% desse líquido é impróprio para o consumo, por ser água dos oceanos. E para o consumo de mais de 7 bilhões de pessoas, a população estimada hoje no nosso planeta, está disponível uma pequena quantidade desse recurso hídrico. E isso é um quadro preocupante para as futuras gerações. Quando destruímos florestas, desviamos rios, despejamos lixo nos mananciais, estamos contribuindo para que esse panorama se agrave ainda mais. E é no dia a dia e nas tarefas mais simples do nosso cotidiano que devemos usar o consenso e evitar o desperdício ao escovar os dentes, ao lavar a louça, ao tomar banho, banir a ideia de lavar as calçadas, preferir a lavagem ecológica dos carros ao invés da convencional. E como eu falei no último dia 22, esse dia que foi instituído pelas organizações das Nações Unidas, como o Dia Mundial da Água, juntamente com essa data comemorativa, foi também elaborado um documento, um documento denominado Declaração Universal dos Direitos da Água, que trata desse líquido como a seiva do nosso planeta. O artigo 3º desse documento diz Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados. Assim sendo, a água deve ser manipulada com racionalidade, precaução e parcimônio. O artigo 4º alerta O equilíbrio e o futuro do nosso planeta depende da preservação da água e de seus ciclos. E o artigo 5º nos cobre a responsabilidade nos dizendo que a água não é somente uma herança dos nossos predecessores, ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores. Sua proteção constitui uma necessidade vital, assim como uma obrigação moral do homem para com as gerações presentes e futuras. E é com esse propósito de conscientização ambiental da população e principalmente das nossas crianças que a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, representada aqui pela 12ª Companhia Independente de Meio Ambiente e Trânsito, que é presente os nossos valorosos profissionais policiais militares, juntamente com a Rede Ambiental Verde Vida, desenvolve aqui a 15ª Caravana das Águas. É um evento bastante significativo, que com certeza contribui e irá conscientizar as nossas crianças, futuro dessa nação, a ter cuidado, consciência, da necessidade de preservarmos o nosso reconstruído. Finalizo aqui a minha fala agradecendo ao Prefeito Municipal, Sr. Arthur, que gentilmente nos acolheu aqui no seu município, toda a população de Pingo d'Água e as demais autoridades aqui presentes. Muito obrigado. Obrigado.